Hoje nós vamos conversar sobre netiqueta de sucesso. O que seria isso? Netiqueta, etiqueta da internet de sucesso por quê? Porque o objetivo é o sucesso. Sucesso é conseguir tudo aquilo que você quer. Então por isso que cada pessoa vai ter um conceito, uma referência de sucesso diferente da outra. Dentro desse tema de netiqueta social, eu quero compartilhar com você uma experiência. Semana passada eu estive em São Paulo assistindo uma série de palestras incríveis. E numa dessas palestras tinha uma nutricionista que é coach de nutrição, a Isis, e ela compartilhou algumas dicas. Algumas dicas relacionadas às redes sociais. E uma delas que me chamou bastante atenção foi que ela falou que você, quando fizer uma postagem, tem que ser o primeiro a se curtir. Quer seja no Instagram, no Facebook, nós podemos achar, nossa que estranho, eu me curti. Porque isso é algo que a princípio pode não fazer sentido. Eu mesma também achei diferente isso. Só que refletindo, eu pude perceber que na realidade esses botões, e agora além do curtir, tem amei, eles nada mais são do que uma metáfora da nossa vida. Qual a dificuldade que você tem de curtir algo que você postou? Porque se você postou é porque você acredita naquilo, porque você achou legal. Será que na realidade essa dificuldade está relacionada a você ou ao julgamento do outro? O que o outro pode vir achar? Vai achar que eu estou me achando demais? Essas reflexões, elas têm que trazer para nós uma mudança de mentalidade, de atitude, porque assim a gente consegue ter o sucesso. O que é o sucesso? É nós conseguirmos aquilo que nós queremos. E para nós conseguirmos isso, nós temos que soltar algumas amarras. Principalmente essa da dependência do julgamento do outro, do que o outro vai achar. Sempre vai ter alguém que vai achar ruim, que vai achar... Ela compartilhou assim a experiência dela e foi fantástica. De como é que era para ela a exposição. E como se ela tivesse parado na primeira crítica que ela tinha recebido, ela não estaria hoje onde ela está. Podendo viver, compartilhar a sua missão e tendo o sucesso que ela tem. Agora eu gostaria de saber a sua opinião. Faça a experiência, curta, compartilhe, se compartilhe, se curta, se ame. Isso logicamente que é uma metáfora, mas nós temos que estar constantemente associando. No processo de coaching a gente tem muito dessas provocações. O que faz sentido? O que não faz? Nada é por si só sem sentido, com um único objetivo. A gente consegue tirar inúmeras lições de cada história, de cada aprendizado, de cada experiência compartilhada. Então, fez sentido para você? Se fez, curta. Se não fez, não curta. Dê, não gostei. Compartilhe a sua experiência. Eu vou estar disponibilizando um infográfico falando a respeito de netiqueta social, com algumas dicas. E aos poucos eu vou estar compartilhando com você. Se você gostou dessa dica, vai começar agora a se amar e a se curtir mais. Um beijo!